Quando o Tatola vai aceitar que o Palmeiras não tem Mundial? Nunca! Primeiro que eu estudei. Sem leis. Vamos responder? Você mandou sua pergunta? Se quiser mandar, manda pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, onde você quiser. Acha na Perrengue, na Band, e manda sua pergunta. O Ricardinho pergunta e a gente pau. A pergunta é do Vitor 8B. Ele quer saber como é concorrer com o Fantástico e o Mestre Silvio Santos no horário nobre. De brincadeira. É difícil, né? É difícil, mas é divertido. É muito divertido. Quem não gosta, né? É. E quando a gente encosta nos caras, então? Que é legal demais. Aí é muito bom. É bom demais. É muito bom. É muito bom. É difícil pra caramba. Os caras são lendas, né, velho? Não é brincadeira, né? Os caras são... Os caras... O Fantástico, quanto tempo tá no tenor? É isso aí. A vida inteira. A gente brigava com o Faustão, que agora... O Faustão tá na Band. A gente brigava com o Faustão, meu. O Faustão, Silvio Santos, Domingo Espetacular. É muito forte. Era o Paulo Henrique Amorim ainda, lembra? Muita gente boa. É na briga, a gente dá... Isso quando não tem um jogo, né, pra atrapalhar. Quando não tem tudo que atrapalha, né? Quando não... Sei lá. É muito complicado. Mas a gente briga ali. A pergunta é da Karen Santos, 1900. Qual o nome completo de vocês? Vocês gostam dele? Vai fazer um carnet no nome do dia? Vai abrir um carnet no nome do seu nome? Hã? Você quer ver o seu nome? Você não fala o seu nome. Não tem pergunta. É Denis Mota. Não, seu nome completo. Não, não, não. Denis Mota. Denis Cavalcante Mota. Não, Denis Mota Cavalcante. Ah, então fala. Ela pegou o nome completo. O nome completo dele. Não, ela só pediu o nome, não pediu o CPS. Você sabe o que é completo. Denis Mota Cavalcante, com um I. E por que você não usa Cavalcante? Porque eu não gosto. Tá tola, seu nome. Simples assim. O meu é simples, João Carlos Godas. O meu é Ângelo Adelino de Campos. Por que você não usou Adelino? Porque Ângelo Campos. Ah, porque eu quero o Adelino. Mas eu posso usar uma essa aqui. E por que você põe o Ângelo A. Campos? Você não gosta do Adelino? É porque se eu vou colocar Adelino, já existe. E aí Cavalcante, você não gosta do Adelino? Já existe Ângelo Adelino de Campos. Ângelo Adelino, Ângelo Adelino de Campos. Um, dois, 1993. Já existe tudo. Só não tem o Ângelo A. Campos. O meu é Ricardo Xavier de Mendonça. Pronto, vai responder. E a... Chachá. Vocês gostam desse nome? Chachá. Com X. Chachá com X. Chachá. Eu gosto do meu nome. O nome do meu pai, do meu avô. É isso aí, eu também. O nome do meu pai, do meu avô. Mas eu virei Itatola, porque o Tato, e tem muito a ver com a Magui aí a história, o Tato, meus irmãos me chamam de Tato, que é irmão mais novo, mais velho. A Magui, a Magui, a Magui, a nossa amiga. Quem é Magui? Nossa amiga Magui. Mas aí, os caras não conhecem. É, quem é Magui? Nossa amiga Magui. Aí Tato, virei Itatola. Outra pergunta aqui do João Melo. João Melo, o que vocês estão achando da audiência? Vocês se ligam nisso? Muito. Não. A gente se liga sim, a gente se liga, a gente gosta de audiência, porque essa é a competição do negócio aí, tá aí. Ainda mais ao vivo. É, pô, não é? Não, mas quando você tá ao vivo, você faz um programa gravado, você vai pra casa, descansa, esquina, já começou, aí você tá fazendo outra coisa. Mas não, a gente, na hora que começa, você tá valendo. A gente gosta de competir, acho que é a grande... Só ganha ponto S quem faz volta mais rápido. Exatamente, a gente gosta de estar competindo, gosta de ver audiência, gosta de fazer um programa onde todo mundo assiste. A gente gosta do que você gosta. É, gosta da mesma coisa que vocês. Vamos agora responder a pergunta da... Lucene é menina? Não sei. Como é o nome? Lucene. Deve ser menina. Lucene Cândida. Qual o quadro de maior sucesso, na opinião de vocês? Maior sucesso? É difícil ter um, né? Eu acho. Acho que eu tava no Zap. Deixa eu ouvir isso que rola a semana inteira, que a gente recebe, que as pessoas produzem, mandam pra gente. A galera gosta de assistir o Zap, né? É, acho que o maior sucesso, sim. Pergunta das qual que você mais gosta, é diferente. É, você fala qual você mais gosta. O que eu mais gosto é a Fussada. Porque eu gosto de fofoca. Eu gosto muito... Isso aí muda, né? Cada época você tá... É isso aí. Hoje em dia eu gosto muito do Perrengue, o Perrengue Astral, que é o do Signo. Eu tenho fase. Que é o João Danique e a Laura Gomes. A minha fase hoje é do Cantadas de Carlão. É, eu gosto do Inacreditável. É bom também. Que sempre canta uma história... Mais do que lasanha, eu gosto. Mais do que lasanha, não. Mas é legal, porque sempre tem uma história legal. É, mas a gente tem tanto quadro, que de você perguntar isso pra gente, a semana que vem, a gente vai falar outra coisa diferente. É, vai falar. É, é. Sempre rola alguma coisa diferente. Rebraga 50. Quando... Quando o Tatola vai aceitar que o Palmeiras não tem Mundial? Nunca. Primeiro que eu estudei. Sei ler. Tá certo? Sei de história e acompanho esporte porque gosto. Então, em 1951, houve depois da Copa do Mundo, em 1950. Deixa eu contar. Não, Tatora. O Brasil perdeu, o país estava numa depressão danada e fizeram esse torneio mundial que a FIFA organizou na época. Não, não é mundial. Chama Taça Rio. Não, mas... Aí o Fluminense ganhou em 1952. Aí trouxeram... E graças a Deus, teve mais de um, né? Aí o São Paulo ganhou também. Teve mais de um. Então pronto. Então eu reivindico o seu lá. Mas o primeiro grande clube mundial do planeta chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Você não vai falar que eles vieram do Rio de Janeiro pra Acaparando... Se você fizer a festa que foi feita em 1951, pro Palmeiras do Norte... Nossa senhora! Eles vieram pela Dutra e não tinha lugar que não tivesse pessoas batendo pau. Não tem mundial. Não tem Copinha, não tem mundial. Não tem Copinha, não tem mundial. Depois dessa do Mundial do Palmeiras chega. É isso, mano. O momento eu vou explicar pra vocês. Não, não, não. Tem que explicar! Música Legenda por Sônia Ruberti